Como plantar erva gastando pouco? Como ter flores lindas e resinadas gastando pouco dinheiro? Esse segredo que você vai descobrir no vídeo de hoje. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jean Silva. Eu vou te dar algumas dicas para você plantar gastando pouco. Bom, o primeiro passo, a primeira dica de todas para você plantar de uma maneira barata é você arrumar um local que tenha uma boa luz do sol e que seja um local seguro para você plantar outdoor, a céu aberto. Isso vai baratear muito o custo do seu cultivo. Porque se você tem que plantar indoor, você tem que comprar uma série de equipamentos para simular o sol, que no caso são as luzes. Você tem que comprar equipamentos para simular o vento, que no caso é o exaustor, o ventilador. Se você planta outdoor, você não precisa disso. Você vai usar o sol, vai usar o vento da natureza, que são baratos. E inclusive você não tem, por exemplo, o gasto de pagar energia elétrica. Só que o único porém disso tudo, que eu deixo você aqui bem ciente disso e bem alerta para você ficar atento nisso, é que para plantar outdoor, você precisa ter segurança. Esse tipo de planta não é uma que você coloca no quintal. Seu vizinho vai ver e vai falar, que legal. Se ele perceber que é maconha, ele vai e... Alô, polícia, eu estou plantando maconha aqui no quintal. Olha os cana! Vou acender. Boa nada que eu não sou louco. Pode dar um problema. Você tem que tomar extremo cuidado com esse quesito de segurança. Você tem que proteger para ninguém conseguir ver suas plantas. Tem que ser um local seguro. E você pode usar alguns artifícios, por exemplo, sombrite, para tampar a sua planta. Você pode fazer até uma mini estufa ali. Mas lembrando que se você fizer uma mini estufa, você tem que ter, por exemplo, circulação de ar e tudo mais. A segunda dica para te ajudar a plantar de uma maneira econômica é use as sementes do prensado. Pegue as prensides, porque elas vão sair quase que de graça. Você consegue pegar muitas ali. Você consegue selecionar quais vão ser as melhores. Eu já falei para vocês quais são os problemas das sementes de prensado. Podem sair macho, pode sair fêmea. Então, por isso, você vai selecionar o dobro de sementes do que você quer ter de plantas. Então, por exemplo, se você quer ter quatro plantas, você vai germinar oito sementes. Para depois você eliminar as plantas macho. Além disso, algumas plantas de prensado podem sair boas. Outras podem sair não tão boas. Mas você vai selecionar as melhores para você fazer clones delas depois. O que vai melhorando o seu rendimento, melhorando as suas colheitas. Um detalhe bom é que as sementes de prensado, elas são mais acostumadas com o outdoor do Brasil. Então, elas já estão preparadas ali para se dar bem. Bom, e aqui vai uma dica extra para quem vai seguir a dica número um de plantar o outdoor. Se você vai plantar o outdoor seguindo as estações do ano, é a melhor opção. Você vai ter uma colheita maior. Por exemplo, se você germina no final da primavera ou no meio da primavera. Deixa a planta vegetar na primavera, verão e florescê-la no outono. Esse é o melhor período da planta. É onde ela vai crescer melhor. A próxima dica é a seguinte. Nutra bem a sua planta. Até hoje eu não vi nenhum casca de ovo. Coloca casca de ovo que fica bom. Nunca vi nada desse tipo de coisa funcionar. Normalmente, ou você tem que ter uma boa terra orgânica preparada com esterico, humus e tudo que uma terra orgânica necessita. Ou você precisa usar nutrientes através de fertilizantes. Normalmente, é dessa maneira que dá certo que rende boas colheitas. Se você tem um bom espaço outdoor, com sol ali, está seguindo as estações do ano, ofereça para a sua planta uma boa terra e bons nutrientes. Que elas podem te render flores lindas e resinadas em um cultivo muito, muito barato. Vai investir pouca coisa ali na terra e nos nutrientes. Agora vai a próxima dica para quem quer plantar indoor e quer montar um cultivo indoor barato. Você pode fazer grow improvisado. Então, você pode usar espaços de grow improvisado. Por exemplo, guarda-roupa, sapateira, gabinete de PC, o PC Grow. Vários espaços que você pode usar como grow. Você consegue encontrar lâmpadas LEDs um pouco mais baratas. Por exemplo, no AliExpress tem aquelas LEDs full spectrum, bem barato. Tem alguns que é tipo R$28,00. E aqueles de bocal, assim. Não é o melhor tipo de LED possível. Mas é melhor, por exemplo, do que você usar uma lâmpada de supermercado, painel, LED holofote. Melhor você pegar uma lâmpada dessa de cultivo LED. E tem também uma dica que é sobre aquele tipo de LED Quantum Board LM281B. E ele é um bom tipo de LED. É mais barato. Não é tão barato assim como esse primeiro que eu acabei de falar. Mas ele já é bem mais barato que um, por exemplo, um Samsung com chip LM301H. Bom, e se você gostou dessas dicas, acessa o primeiro link aqui da descrição. E descubra como você pode ter flores lindas e resinadas com segurança. Bom, essas foram as quatro dicas para você plantar barato. Plantar de maneira econômica. E ter flores lindas e resinadas gastando pouco dinheiro. Eu vejo você no próximo episódio. Até mais. Grande abraço. E boas colheitas.